Fala galera, nesse vídeo trago para vocês mais um jogo de Playstation 2 Pés e Futebol Legendo todos os créditos ao editor Leandro Pandal Game Está excelente e bem personalizado, vamos conferir mais desse jogo Põe o jogo pra você ligado na Globo Vai o jogo, tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes E o Tolifán bateu o pneu Pro gol! Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão como é natural e conseguiu abrir o plateia Quando chega, chega com um perigo. É uma marca desse time. Bateu pro gol. Gol! Dá pra placar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.